Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou Isa Pereira, atleta Wellness e FB Pro, iniciando aqui mais um vlog rumo à Olímpia. Hoje é terça-feira, é, terça-feira, faltam exatamente três dias, gente, três diazinhos pra eu estar novamente no palco depois de um ano, praticamente, né? Porque meu último show foi o Olímpia de 2022. Estamos aí a pouquíssimas horas, 72 horas, tá perto. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né? Da minha rotina, do meu dia, o que que eu faço nessa reta final. Hoje eu já fiz LPF, já fiz liberação meu facial, já treinei e não tem cardio. Agora é só comer, sair à pose, descansar e mentalizar o grande dia. Então, vou botar alguns takezinhos aí do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui o que que você quer ver dessa preparação, fechou? Tchau. 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 comer mais carboidrato, Guilherme hoje botou mais carbo diminuiu o cardio, não tenho mais cardio só treino mesmo, treino bem leve pra não passar do ponto conservar a minha musculatura, né, cheia não ficar muito não definhar, porque se meter o pé no acelerador até a reta final eu, né, no meu caso, que já estou pronta acaba ficando ruim, então por isso que é importante ter um treinador aí que entenda da categoria, tem o feeling também do físico, então o Guilherme tá ajustando diariamente, né, como ele explicou pra vocês no último vídeo todos os dias ele muda a água o carboidrato, o cardio hoje não tem cardio e hoje tem muito carbo, amanhã não sei como vou acordar, né, hoje ele aumentou o carbo e tirou o cardio porque o peso desceu mais um pouco, então a gente já não quer mais, ainda tô com 8 litros de água vivendo hoje então quando desidratar né, diminuir a água, o peso vai cair mais, então ele quer manter o meu físico assim, aproveitar, ó que tô com a luz boa aqui tô mostrando um pouquinho a condição pra vocês, ó ó a pele bem fininha já e é por isso que eu tô comendo mais, gente porque a gente tá com veia o ombrinho, então a gente não tá com água alta ainda, né então não pode secar muito mais que isso mas ó a cinturinha firme e agora eu vou fazer minha refeição pós-treino vou mostrar pra vocês vamos lá quarto aqui, né já mostrei no tour Guilherme tá lá e aqui minha refeição pós-treino 100 gramas de arroz branco com ovos e chavei gente Guilherme acabou de me ligar chamada de vídeo eu saí aqui, ó de roupão porque tem um jacaré aqui no condomínio e eu nunca vi um jacaré assim tão de pertinho então eu tô indo lá tentar mostrar pra vocês cadê ele? aqui, ó o condomínio resort aqui, né tem uma quadra de tênis spa academia muito legal é isso aqui, Guilherme? não, né é isso aqui? não, peraí, Guilherme é isso aqui, ó vocês tão vendo, gente? ele disse que é isso aqui o jacaré ah, mas é pequenininho aquele ali caramba nossa, mas ele tá muito no raso ai, que nervoso, Guilherme e se ele vem pra cima da gente? tem um outro ali tem dois gente, vocês tão conseguindo ver o jacaré? pode, né olha isso, gente tá muito pertinho eu vou me afastar aqui pra vocês verem a distância olha só o Guilherme tá aqui e o jacaré tá ali, ó aqui não, não vai muito perto não vai querer Jesus olha, abrindo a boca caramba, tem outro ali ai, meu Deus só que eu acho que é filhote, né? é, é pequenininho caramba nossa, deve ter mais, hein? gente, e o nosso apartamento é assim, ó é que por isso que aqui na Flórida você não pode dar molha com cachorro esses são pequenos tem uns grandes tem uns gigantes tem uns grandes aqui caramba acho que só tem três esse aqui tá lindo, ó você, Guilherme, vai treinar agora? vai lá, né? já me treinou agora vai lá fazer sua parte olha como ele tá magrinho o coach emagreceu também a gente sabe, né? a gente sabe se você vai fazer pois é eu teria coragem de pegar ele ah, é? teria coragem de pegar? sumiu aqui, ó ó, ele tá se movimentando não sei se vocês vão conseguir ver ali, gente tá vindo na nossa direção tá vindo pra gente olha só aqui é forte, né? é vai lá treinar, bem vou lá vou voltar e é isso, galera resort aqui aqui, ó tem uma placa aqui, ó avisando é ali dentro e cobra também tem cobra cobra eu tenho muito mais medo do que jacaré bom dia, galera dia seguinte acabei de acordar agora são sete e meia só fiz um xizinho e agora eu vou me pesar porque todos os dias, né? reta final de preparação atleta de fisiculturista a primeira coisa que ele faz é se pesar pra ver como que tá o peso como o Guilherme falou no último vídeo eu não preciso bater o peso mas ele usa como um parâmetro além do que ele tá vendo, né? além do visual então vamos ver quanto que eu acordei hoje lembrando que hoje é quarta-feira cinquenta e um setecentos cinquenta e um setecentos lembrando que hoje é quarta-feira faltam dois dias um dia e meio pra competição e esse já é o meu peso mais baixo de todos os tempos eu nunca cheguei nesse peso faltando ainda tanto tempo, né? pra competição normalmente eu uso 52, 53 então dessa vez realmente vamos levar algo novo algo mais condicionado algo diferente e agora vocês entendem porque que o Guilherme tá colocando mais comida porque ontem eu fiz três refeições com carbo primeira refeição pré-treino pós-treino não fiz cardio zero cardio só ensaiei pose e o peso desceu mais trezentas gramas sem eu fazer cardio porque nessa fase nosso corpo já tá assim o metabolismo já tá super acelerado pouca gordura então qualquer estímulo de treino um esforço a mais de você andar no mercado de você ensaia a pose faz diferença então o peso desceu só pra vocês terem uma noção no meio da preparação eu tava fazendo dois cardio quem tá acompanhando esses vídeos aí do Olimpia sabe que eu fazia uma hora em jejum e uma hora trinta minutos após o treino uma hora e meia por dia em média uma hora e quarenta e o peso descia assim cem gramas de um dia pro outro mais um treino de musculação e agora eu fizera o cardio comendo três refeições de carbo e treinando bem leve e eu ainda não comendo tanto carbo assim desceu trezentas gramas então essa reta final como eu sempre explico pra vocês é onde a mágica acontece porque o corpo já tá assim no limite a pele já tá super fina tudo já tá assim não sei se vai dar pra ver aí a luz aí tá ok? tá e aí galera já lavei o rosto tô de roupão porque eu tô com o biquíni aqui por baixo porque eu tô esperando a si pra fazermos mais um dia de imobilidade liberação miocasial no abdômen diafragma e na gota marcar bem aí essa liberação é um pouco diferente né é voltada mais pra definição muscular aí enquanto ela não chega eu tô aqui preparando a minha primeira refeição que vai ser mingau de aveia eu uso essa aqui ó da Quaker gluten free com isoprol whey e uma maçã como eu falei pra vocês né tô comendo bem mais tá um pouquinho mais de água tô comendo bem mais então se fosse em outra fase minha primeira refeição seria até nas ovos e hoje já vai ser mingau com fruta essa reta final tá totalmente diferente das outras preparações e tô muito feliz gente o físico tá incrível e só tenho que agradecer a Deus né por chegar até aqui concluir uma preparação que não é fácil ficar com o Guilherme foi Deus que sustentou porque não teve um dia dessa preparação que eu não acordei assim exausta cansada porque eu realmente me doei muito nós dois nos doamos muito nessa competição a gente se isolou deixou amigos não saímos enfim focamos 100% nisso que é o certo nos tornamos obcecados por esse título e trabalhamos dormimos e acordamos pensando nisso então meu corpo tá exausto porque são 11 semanas direto fazendo isso eu já tenho preparação desde o começo do ano né em off trabalhando pra ganhar músculo e 11 semanas de pré-compete em déficit calórico fazendo cardio todos os dias às vezes dois cardio dieta mais restrita comendo bem mas em déficit calórico então o corpo quanto mais gordura ele perde mais cansado ele fica e quem me sustentou foi Deus porque todos os dias eu acordava acordo logo no meu joelho antes de começar qualquer coisa falo meu Deus enfermou a minha esforça me dá força porque eu preciso fazer o meu melhor hoje não posso fracassar abençoa meu glúte que meu glúte cresça minhas articulações não permite que eu sinta dor e uma dica que eu vou dar pra vocês que funciona muito comigo nessa preparação tudo que você for fazer faça pra Deus porque você sempre vai querer dar o melhor ou deveria querer dar o melhor pra Deus então por exemplo não são todos os dias que eu acordo motivada pra fazer cardio pra fazer LPF até pra orar pra treinar mas eu penso não eu tô fazendo é pra Deus então eu vou fazer o meu melhor aí o LFJ tem que fazer todos os dias 10 minutos tinha vezes que 5 eu já tava querendo parar aí eu lembro não é pra Deus então eu vou fazer os 10 minutos e fazia ainda melhor puxava ainda melhor o vácuo e isso é só um exemplo porque a gente pode usar Deus pra tudo e devemos usar Deus pra tudo na nossa vida tô falando aqui no meu caso em relação ao físico turismo porque esse é um esporte muito de mente não é pra qualquer um sempre tem uma mente muito forte e eu não nasci assim eu me transformei assim pra honra e glória de Deus porque Deus me ajudou quem me acompanha aqui no canal há muito tempo eu tô sempre falando isso desde o Arnold que eu ganhei ano passado desde o Olímpia do ano passado desde o primeiro Olímpia em 2021 que eu perdi minha sogra tô sempre usando o nome de Deus porque é real Deus faz parte da minha vida da vida do Guilherme é o que nos dá força e através da transformação que ele faz na nossa vida eu quero passar pra vocês porque às vezes você tá precisando ouvir isso às vezes você tá sozinho sentindo cansado e você não tá sozinho eu e o Guilherme nós estamos nesse país nos Estados Unidos morando aqui há 4 anos sem ninguém sem nenhum parente nossas mães estavam no Brasil nós deixamos nosso país pra poder viver esse sonho deixamos de viver os últimos anos de vida com a minha mãe com a mãe dele porque ambos faleceram em busca desse propósito porque Deus nos trouxe aqui e nós não estamos sozinhos claro, sentimos muita falta muita saudade da nossa família dos pais das tias mas a gente tá vivendo o nosso propósito porque quem nos trouxe foi Deus então dobra o seu joelho peça direção a Deus que Deus vai mostrar o propósito dele na sua vida o caminho não foi fácil tá? não é porque eu tenho Deus que tudo na minha vida vai ser perfeito pelo contrário por eu ter Deus aí que vem mais provações ainda pra testar a minha fé pra saber se é realmente isso que eu quero enfim galera só queria desabafar e falar isso você não está sozinho dobra o seu joelho conversa com o pai que ele te responde leia a bíblia e pense positivo faça sempre o seu melhor independente da sua área fechou? agora eu vou terminar aqui de preparar o Miguel senão eu vou me atrasar cortar a maçã e gente vocês ganham desconto lá no site que eu preciso da Probiose que esse Whey Protein aqui de parte é muito gostoso só usar o meu cupom EZE quer falar alguma coisa Guilherme? não acho que foi que falou tudo aí tá tudo certo e tudo indo bem graças a Deus e aproveitar galera pra agradecer também todo o apoio que vocês estão dando eu tô na medida do possível lendo todos os comentários responder eu confesso que é um pouco mais difícil mas eu sempre deixando o coraçãozinho aí pra vocês e é isso mas olha que refeição deliciosa graças a Deus não tô sofrendo na reta final sofrendo que eu digo assim tendo que fazer duas horas de cardio zerando o cargo não graças a Deus graças a experiência do Guilherme o filho do Guilherme né ele tá desde o começo falando eu por mim já queria ter zerado o cargo desde o começo da preparação pra poder secar logo e ele não tudo tem o tempo certo vai chegar a hora faz isso faz aquilo como é bacota doce não come o arroz faz uma hora de carne faz 30 minutos enfim e chegou o momento e ele realmente tinha falado isso desde o começo eu quero puxar um pouco mais agora pra na última semana você tá bem você tá com uma aparência mais saudável claro a carinha de cansado a gente fica porque é normal até porque eu nem tô dormindo direito né com ansiedade que é uma ansiedade boa então fico com a cara de cansaço super normal mas eu não tô morrendo eu vejo muitos atletas cometendo esse erro deixando de trabalhar no começo da preparação pra chegar na última semana achando que vai compensar inclusive foi até uma coisa que o Guilherme sempre me ensinou também faça o melhor no começo pra no final você descansar você não precisa se matar fazer duas horas de cardio mais o treino zerar cargo porque você precisa tá bem pra subir no palco feliz com energia senão você sobe com uma mota viva então é uma dica se você quer ser atleta faça o seu melhor no off no pré-conte no começo não fica dando furadinha come a quantidade que o seu coach passa e também tem um coach que entenda da categoria né porque se você pegar um maluco aí vai te definhar porque se fosse uma pessoa que não conhece o meu corpo que não conhece não entende da categoria que não tem um feeling muito apurado igual o Guilherme tem eu não teria esse físico porque antes de eu ir lá na NPC o Guilherme já havia falado o que o cara ia falar o vice-presidente o vice-presidente ia falar e realmente coincidiram aí as ideias então o Guilherme entende muito é muita experiência né gente a gente vive isso há quase 10 anos eu sou atleta wellness há 8 anos então ele tá dia e noite aí comigo vendo dormindo e acordar não é porque é meu marido não mas na minha opinião é o melhor coach de wellness do mundo porque ele vive na prática isso comigo há muitos anos já erramos muito muito sem ter noção o quanto nós já erramos pra hoje ele ter esse feeling esse apuramento seria a palavra certa acho que é o time né o time de fazer cada coisa de tirar cada coisa de colocar cada coisa enfim e aproveitando que eu tô falando dele vou vender meu peixe né gente estamos com vagas na consultoria online do Brasil então você quer melhorar seu físico ganhar massa muscular perder gordura melhorar a qualidade de vida vou deixar o link da consultoria aqui no box de informação chama a gente lá vem fazer parte do nosso time nosso time não é só para atletas é pra qualquer pessoa que queira mudar seu estilo seu físico e alcançar o seu objetivo lembrando que você tem que fazer a sua parte nós te mostramos o caminho mas nós não podemos executar por vocês ok o Guilherme manda eu comer aqui mas ele não pode comer por mim não pode treinar por mim eu que tenho que fazer então é isso galera dito isso que eu já falei pra caramba como sempre eu falo eu vou comer e vou aproveitar pra encerrar esse vídeo por aqui pra iniciar um outro dia um outro vlog e vocês acompanharem tudo então muito obrigada por ter assistido continue acompanhando torcendo muito que tá chegando grande dia tchau tchau tchau